Música Comprar, vender ou trocar aparelho celular, desbloquear qualquer um Supercell Tecnologia de ponta, técnicos ao bem treinados é Supercell Dois endereços pra você, só podia ser a Supercell Babila Dora e Minas Gerais, Supercell, esse é o nome De volta com vocês, aqui na Multicar da Ilha dos Araújos Eu e o Marcos, como é que vai? Marcos, tudo bem? Tudo bem, crente Vamos lá Marcos, pra nós as ofertas pra hoje, tá valendo? Tá valendo E tá valendo quanto a proposta, o primeiro carro que eu tenho tá lá na ponta Que carro é aquele mesmo? É o que? Um Gol, é isso? Isso, um Gol 0809, na cor cinza Vulcã Com apenas 16 mil quilômetros rodados Um carro muito novo e em promoção Hoje, 25 e meio 25 mil e 500 reais, ligue agora, o telefone tá embaixo O outro carro que eu tenho do outro lado do pátio é um... Bom, ali nós temos um Corsa, ano 98, 99 Esse carro tá em promoção hoje, Kennedy Pra quanto, meu? Eu faço esse carro de 13 mil reais Quanto? 13 mil 13 mil Convido elétrico, alarme, trava Você está certo disso? 13 mil reais 13 mil reais, convido elétrico, alarme, trava É... e... reboque Olha só, que espetáculo Carreba bacana, carreba bacana Agora eu tenho um Polo, é isso? Exatamente, um Polo 066 Com todos os kits da versão Mais ABS Airbag e Sompione Olha só Promoção, hoje esse carro tá pra 32 mil reais 32 mil reais Olha a máquina que nós guardamos pra mostrar pra vocês Uma F250 4x4 Max Power Oxe, mas essa é grande Maravilhoso, é um detalhe Parece um caminhão, meu Parece um caminhão E um detalhe, esse carro com 203 cavalos E o preço, bacana Hoje 88 mil reais apenas 88 mil reais pra essa F250 4x4 Max Power Um detalhe, Kenneth, lindo, né? Mas um detalhe, só tem 13 mil quilômetros rodados Olha só Se quiser financiar, nós financiamos pra você também Aqui atrás nós temos um Golf vermelho Exato, um Golf 089 Com A de tal e couro Mais os opcionais da versão Esse carro hoje apenas 41 e meio 41 mil e 500 reais Aqui nós temos o que? Um Fiesta? Nós temos um Fiesta Fugo Raridade Um dono só Quatro portas Ano 0202 Esse carro fácil nele hoje 14 mil reais 14 mil reais 14 mil reais Tá bonito, hein? 14 mil reais Novinho o carro, novinho, bacana Deixa eu mostrar esse doblô aqui, olha Tem um doblô também pra finalizar, olha Bom, doblô ano 0808 Um carro ELX Completo mais ABS AeroVeg E eu faço esse carro hoje 38 mil reais Muito bem Esses e outros carros Você encontra aqui na Multicar Da Ilha dos Araújos Pode ligar agora 0, operadora 33 3275-1166 Ok, e o celular que fala com você, Marcos 9961-3000 É isso aí Obrigado você, Marcos Eu agradeço Tenha um bom dia Tá, boa tarde TV Car, negócio pra gente É coisa séria Próximas ofertas Vamos lá De volta com mais ofertas pra vocês Aqui na Via 13 Veículos Eu e o Vinícius Chega mais, Vinícius Como é que vai? Tudo bem, Vinícius? Tá, tá Vamos lá pras ofertas de hoje Começando aqui, olha Pajero Nova demais Linda, linda, linda 2003 Completinha Automática O carro hoje é 56 mil reais 56 mil reais Ali tem um Fiat Uno, olha só Nós temos um Fiat Uno ali 2009, tá? Carro completinho de tudo Do Celebrity Hoje na promoção A 28 mil e 500 reais 28 mil e 500 Aqui tem uma picape estrada Fire vermelha Fire, 1.4 2007 Carro novinho demais A 27 mil e 800 27 mil e 800 Outro Fiat Uno, 96 agora 96 EP com vidro elétrico Com trava, com alarme Com sensor de subvidro Um carro novinho a 12 mil reais 12 mil reais Zafira, olha só Zafira, 2004, 2005 Flexpal E um carro 2.0 Com banco de couro Carro novinho demais Airbag Muito novo mesmo esse carro Um carro família Hoje eu vou fazer a 38 mil reais E aquele outro ali, é o que? Só uma Meriva 2003 Esporte Completinha Novíssima, novíssima, novíssima Um carro hoje a 36 26 mil e 800 Perdão, 26 mil e 800 Baratíssimo Hoje eu tô tudo barato E essa picape é uma Ranger? É uma Hilux Hilux Turbinada Completinha de tudo 99 O carro novo demais também Hoje eu vou vender esse carro a 39 mil reais 39 mil reais Ali atrás tem um Gol Nós temos um Gol 1.6 Power 2004 Completasso Tá certo? Esse carro hoje a 25 mil e 500 reais Ligue pra cá agora Agora Fale com o Vinícius Zero operadora 33 3276-5442 É o celular agora 88-62-0353 Obrigado Vinícius Boa tarde Bom negócio, tá bom? TV Car Negócio pra gente É coisa séria Próximas ofertas Se você precisar de peças Acessórios Kit de embreagem Linha de suspensão Tudo enfim Você encontra o GV Auto Peças Aqui na rua 13 de maio Use o nosso serviço Teleentregas 3277-8600 GV Auto Peças O menor preço da região De volta com vocês Aqui na Líder Automóveis Paulinho, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia Prontinho aí pras ofertas, Paulinho Vamos lá Começar com o primeiro carro É Fiat Uno, é isso? Isso, Uno 2006-2006 Que já é flex, tá? Duas portas, base Com carrinho bem conservado Na faixa aí de 16 mil reais Isso agora tem um Ford Ka Vamos lá Um Ford Ka 2004-2004 Também completo Com direção hidráulica de série Esse carro faz por apenas 18.900 Vamos lá Próxima oferta Palio Um Palio 99-2000 Ele é a SELF 500 anos Ele tem direção hidráulica Vidro elétrico Trava elétrica Roda de liga leve Só não tem A Esse carro faz por apenas 16.000 Agora lá na frente Outro Palio, olha só Vamos lá Um Palio 1.6 8 válvulas 99-99 Todo completo Esse carro faz por apenas 14.500, Kennedy Vamos lá Gol vermelho O próximo Vamos lá Um Gol 96-96, Kennedy Esse carro tá bem conservado, tá? Ele tá com um motor novo Tem seis meses de uso Esse carro tá bem conservadinho Quatro pneus novos Esse carro faz por apenas 9.500 9.500 Paraty O próximo carro Paraty 2002-2002 Ela tem ar, direção, vidro, trava Toda completinha Roda de liga leve Quatro pneus novos Essa Paraty é nova demais, Kennedy Vale a pena o cliente vir conferir esse carro Faz por apenas 18.000, Kennedy 18.000 E pra finalizar eu tenho o que? Um Gol? Vamos lá Um Gol 2002-2002 1.016 Ele é o Power Muito bom carro Quatro portos com direção hidráulica Vidro, trava e alarme Perdão Esse carro faço por apenas 16.900, Kennedy Ligue pra cá agora e fale com o Paulinho No 0 operadora 33 3273-8187 O celular 8421-5248, Kennedy É isso aí Obrigado, Paulinho Valeu, um abraço TV Car Negócio Pra gente é coisa séria Próximas ofertas Preste bem atenção Se quiser comprar, vender ou trocar Aparelho celular desbloquear Qualquer modelo ou qualquer marca O nome tá aí Supercell Tecnologia de ponta Com técnicos altamente treinados E dois endereços pra você O Ababio Aldório E também na Avenida Minas Gerais Supercell Este é o nome Vamos lá de volta com vocês Aqui na Maxi Chevrolet Do Grupo Multicar Chega mais Webse É Webse É difícil acertar seu nome Mas hoje eu acertei, né Webse Com certeza Então vamos lá Estou acostumando Estou acostumando Começar com as ofertas A linha zero quilômetro, pode ser? Tudo Começar com Corsa Classic, é isso? Não, pode ser Corsa Classic 1.0 78 cavalos de potência Esse é Flex? Você montou Flex Econoflex Econoflex É motor Econoflex Bonito 24,990 Muito bem O próximo carro que eu tenho lá atrás É o que? Zafira? Uma Zafira 2.0 7 lugares 64,990 Aqui nós temos o que? É um Vectra? Um Vectra Expression 63,990 63,990 53,990 Desculpa Melhor ainda Vamos lá Corsa é o próximo carro? É um Corsa Premium? É o Corsa 1.4 Premium 39,990 Pô, tem mais outro carro Ainda tem um Corsa? Ainda tem um Corsa duas portas? Celta 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 duas portas 22,990 22,990 Também a pronta entrega A pronta entrega também Olha, você quer saber o seguinte, meu Pega o telefone aí Liga pra cá e conversa com o Ebsi agora No 0 operadora 33 9908-8656 Ok Esse é o seu celular, não é isso? O meu celular E o fixo 3271-4004 4004 E aproveite essa promoção Chevrolet sem gastar um centavo, não é isso? Gastar um centavo A pronta entrega Sem entrada Porque você compra Até 72 meses Muito bem O Ebsi, obrigado a você Bons negócios, tá bom? TV Car, negócio pra gente é coisa séria Vamos lá, próximas ofertas